E aí pessoal e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal Faltando 18 dias para roubarmos o coração de um cara maluco Nós terminamos o último episódio aqui em frente à escola Mas na verdade nós temos que voltar para lá Porque temos assuntos inacabados no terraço Então se me deram licença eu vou tirar de novo meu casaco E só seguir para lá de um jeito super normal Como se nada tivesse acontecido É pessoal, eu voltei, mas... Eu me quero ir no banheiro agora É, o que eu posso dizer é quando você sai da escola Já começa a pensar em ir para casa Eu não sei se sou só eu, mas quando você chega em casa Depois de um dia cheio Você automaticamente fica com vontade de ir no banheiro Para deixar alguma coisa lá Enfim Fizemos o nosso serviço aqui, Joker Vamos correr agora antes que todo mundo perceba que fomos nós Que deixamos aquele cheiro lá E ir para o terraço Porque tem uma pessoa lá nos esperando Que queria muito falar conosco Na verdade não, mas... E aí, garotas? Eu fui levada para casa muitas vezes recentemente Será que esse é o meu ano? Ah, eu não tenho certeza, mas... Será mesmo? Como se você tivesse mudado muito? Eu aposto que são os meus cílios, pochiços e unhas Ah, desculpa, eu não vejo nada disso Essas coisas fazem alguma diferença... Ah, eu definitivamente não reparei em nada Mas, ei... Que bom para ela, eu acho As garotas levam muito a sério isso Essas pequenas coisas no ensino médio, não é? De ser levada para casa por um garoto Ou coisa do tipo Enfim, podemos perguntar isso direto para ela, Haruki Provavelmente não tem ninguém além de mim que leva ela para casa, mas... E aí, garota? Ah, qual o plano para hoje, Jack? Considerando as circunstâncias, não precisamos priorizar encontrar a rata no tesouro Não, eu vim aqui ver as coisas que você planta, as vegetais e tal Me dá as plantinhas, Haruki Mais rápido, por favor, obrigado, Orphbin E agora? Embora... Nós já temos charges e concentrates em área com o pessoal todo Mas só por garantia Eu não quero gastar SP toda hora usando aquilo Eu vou plantar mais um Star Onion E aí sim, eu começo a plantar alguns itens de SP Porque eles serão bem úteis se eu quiser espalmar aquelas habilidades Mas, bom É só isso mesmo, Haruki, muito obrigado Agora sim Vamos atrás de uma outra pessoa que queria sim Dessa vez, de fato, falar conosco E... Eu tenho uma certa queda por fazer a voz desse cara, então Vai ser bem divertido para mim Oh, Jack O que o traz aqui? Eu vim ver você, Yusuke Eu poderia... Pedir para você me doar um pouco do seu tempo agora Há uma coisa que eu devo... Falar com você se continuar me seguindo aqui Ok Então... Eu acho que vamos ver o Yusuke O que será que ele quer? Ele está muito curioso e... Ansioso para falar com... Jack Turner Eu acho que eu também estaria no fim das contas Afinal, eu sou o Jack Turner, mas... Eu sei que eu te chamei para a câmera e de repente E eu só posso pedir desculpas Nós... Já decidimos que estamos contra o Dr. Maruki Então... Eu sei que é um pouco tarde demais para dizer qualquer coisa, mas... Ah... Qual o problema? Como se eu não soubesse? Eu não posso simplesmente virar os meus olhos para a verdade Eu traí você e tudo o que nós acreditamos Como posso simplesmente fingir que tenho o valor necessário para seguir tais ideais Ou se quero o seu apoio Eu... Sou um completo tolo É... Você só é meio estranho, Yusuke... Não é bem assim como se você fosse um tolo Por favor Eu não mereço consolação Você me deu força Me ensinou a enfrentar a verdade sem medo Aham E essa força Essa fúria que cresceu contra o Madarami Eu pude ver ele como a féu de que ele era E me libertei de suas mentiras Ele usou umas palavras bem bonitas, né? E... Olha só como eu fui terminar Dr. Maruki me deu uma falsa sensação de segurança Ele me mostrou uma vida em que Os meus desejos mais profundos se realizassem E tolo como eu sou Eu aceitei O que descreve a maior humilhação de todas Como poderia simplesmente aceitar algo assim De um homem como ele? Calma, Yusuke Você já tá bem melhor agora Olha só pra você aí Eu não posso aceitar Não é hora pra ficar calmo E você? De todas as pessoas que mais deveriam estar envergonhados de mim Mas... Ainda assim diz que não é nada Eu o traí, Jack Eu cuspi em todos os princípios da arte E mais do que isso Eu também cuspi em todos vocês que me ajudaram a encontrar a minha resposta Ah... Eu não sei Eu me sinto bem... Seco pra ter sido cuspido Eu não sou nada Nem tenho valor das minhas palavras vazias Ah... Cara Você pega pesado demais Eu não posso nem sequer olhar pra você com os meus olhos Me perdoe, Jack Assim como... O coração humano é Os nossos corações são mesmo tão iludidos Somos tão tolos assim para nos agarrarmos a tais Fantasias falsificadas Talvez Eu não sei Pergunta pra Maruki Ele que manda de coração A sua oferta de não misericórdia Não é do meu merecimento Não há beleza nisso Eu fui um escravo da arrogância esse tempo todo Como sequer pude acreditar que o significado da beleza estava ao meu alcance Eu fui apenas um tolo Eu me perdi nos meus sonhos Então... Você vai só desistir agora Desistir? Jack, eu... Eu apenas posso pedir perdão Você me salvou de repetir o meu engano mais uma vez Comparado ao grande legado que minha mãe deixou na arte Eu não sou nada além de um mero filhote de galinha que está andando em suas sombras Eu sonhei em voar ao seu lado Ainda assim Com todos os meus saltos e tentativas Eu apenas caí do ninho De novo e de novo O que eu precisava Era o de um professor Para agarrar a beleza no trabalho da minha mãe Alcançar ela Eu precisava de uma mão me guiando Para oferecer criticismo e validar o que eu aprendi Mas por que eu estava tão convencido de que O meu professor tinha que ter alguma coisa a ver com o mundo da arte? Afinal Eu tenho um amigo como você E nossas conversas juntas me levaram a perceber Tantas belezas que eu jamais pude imaginar Hein? Isso é legal e tudo mais Eu acho que é mais Poderia me dar um pouco de espaço Minhas sinceras desculpas Eu... Me empolguei um pouco Mas eu mantenho o meu ponto Acredito que ainda há um grande Assunto que eu tenha para aprender com você E se isso for verdade mesmo Então eu encontrei o meu professor E com ele O caminho para alcançar a arte da minha mãe Eu não irei me perder mais uma vez Vamos seguir o caminho certo juntos É Cara, como eu amo O jeito como Yusuke fala É difícil Às vezes eu dou uma engasgada Na tradução Mas É simplesmente fantástico Como esse cara Eu não sei Eu vou elogiar todos os personagens Que tiverem entrado na Awakening No caso todos Mas Aí está ele Seu novo persona Entendo Então esse é o poder do meu coração E de minha essência E com isso Você me ajudou a ver claramente novamente Eu acredito que Eu retornei a nossa própria realidade agora O que É bom para mim Desde que eu possa continuar pintando A feiura e a beleza Com a minha paleta Esse é o Yusuke que eu conheço Mas você está bem agora Com certeza Vamos retornar para a nossa verdadeira casa A realidade que eu descobri E ter a verdadeira beleza Uh oh Ah mas antes Você sabe o que eles dizem Que não se deve batalhar de estômago vazio Não é? Isso me lembra Eu Não te ofereci chá mais cedo E você me trouxe Alguma coisa para comer Não foi? Eu Eu trouxe É eu acho que eu traria Afinal Sou amigo de Yusuke Esses doces seriam Jujubas Ou talvez Um bolo Ou talvez Dorayaki Ou talvez Muito obrigado Por passar no tempo comigo hoje Vejo você em breve Até mais Yusuke E aí está ele Girl Kids Com um parable Ice Que aumenta a chance De desviarmos de ataques físicos Ou impedirmos eles De caírem em nós E também com o Hyaka Rioran Que é uma habilidade Um tanto tricky Ela Vale a pena ter Obviamente Todas as skills De Trail Awakening Vale a pena ter Mas ela consome 90 de SP Então Eu vou colocá-la no lugar De uma soco caja Porque Embora o Evade Fire Pareça tentador De ser substituído Nós já temos uma skill Que vai aumentar A agilidade de todo mundo Na nossa equipe Então uma soco caja Mi que se torna um pouco Irrelevante É esse ponto do jogo Eu vou só manter aquela Opa Eu vejo com meu olho Ali uma caixa Vocês entenderam a parada Do Hyaka Enfim Seu final de ano Foi bem turbulento Tente voltar a falar Com seus amigos Eu tô fazendo isso Uma outra caixa Chegou pra você O que foi que você ganhou? Eu ganhei um Pick me up Um physical oiment E um magic oiment O que eu comprei Na TV Mona No último episódio Eu tenho que dizer Eu não estou nem um pouco Arrependido Da minha compra De 44 mil Porque Boy oh boy É bastante coisa boa Com physical oiment E o magic oiment Em uma caixa só O pick me up Nem tanto Digo Ele só diminuiu A chance de sermos afetados E não mais Eu não vou usar Isso daí pessoalmente Tem um acessório Em específico Que eu quero usar E nós vamos checar Ele agora na verdade Eu acho que ele não vai Estar disponível Mas tem um lugar Específico Que vai me dar Um acessório Muito bom Por sinal Que eu estou me debatendo Se eu uso ele mesmo Ou não Pelo quão bom ele é E nós vamos ver ele agora Se ele estiver aqui Ahn Não Ele não parece estar Né Droga E meus professores Também não estão aqui Eu queria poder Sair com eles Ou conversar com eles um pouco Lá está o nosso cara Ele está conversando Com o seu filho agora Uma coisa boa Que um pai faria E ele está O Gorua Cat Nosso outro cara também Mas vamos ouvir O que eles estão falando Eu quero comer Um super nova burger Era para ser incrível O gosto Eu vou tentar pedir para um cliente De ele Vamos comer Alguns outros Qualquer dia Desses Obrigado pai Ahn Me desculpe por não estar muito presente Filho Ahn Cara Ele se esforça Para poder Entregar o que o filho dele quer Bicho não podendo estar muito presente Enfim E aí a Cat Está olhando o que? Não Não estou olhando nada Quem você vai chamar Para ir Ok Vamos jogar Senukia Hoje Com todos os Fatal Thieves Assim o A Cat Não se sente Ciumento E Já faz um tempo Que não Temos um tempo juntos Para nos divertir Dessa vez Temos a Sumirei E o A Cat Também Então Vai ser bem interessante Ver todos de fato Reunidos aqui Eu mal vejo a hora de jogar Vamos começar logo isso Tá bom Mas eu acho que sou eu que Dou a tacada inicial Porque eu sou o líder O som das bolas Se espatifando É tão satisfatório Ela tem razão É incrível O jeito como as bolas Estão posicionadas Eu preciso Usar uma técnica Um pouco mais difícil Para isso Oh boy Você vai tentar Esse lance Eu vou E eu terei sucesso Morgana Nada mal Esse lance aí De costas Foi incrível Não sei o nome Desse em português Alguém com certeza Vai saber Mas Que bela Entrada De bola Você conseguiu fazer Um belo De um lance É por isso Que você é o nosso líder Parece que Os seus desafios Se trouxeram A esse estado De perfeição Na sinuquinha Joker Mas parabéns É tão interessante Ver como A sua própria incerteza Acaba transparecendo No movimento Das bolas Fico feliz Que todo mundo Se divertiu É Eu vou te falar Viu Graças a jogar sinuca Parece que você Aprendeu A ficar Mais atrativo É Aquele movimento Lá De costas Tem que te falar Deixarmoso Não acha É Pessoalmente Enfim Com isso Nós conseguimos Pontos Com todo mundo Embora só com a Summer Que me importe Agora atualmente E tchau tchau Haru Você tinha que roubar A cena Eu não tive muito Tempo de tela No último jogo Joker Me deixe descobrir Um pouco mais De como é Essa sensação Ok Ok Tudo bem E quem será A pessoa de hoje Bom dia Jack Fico feliz Que te encontrei Aqui Eu Queria falar Com você Ah O que você quer Eu só queria Conversar Só isso Se você tiver Um tempo Tenho algum problema Para você Não Problema nenhum Muito obrigada Então vamos Continuar agora Cara Eu tenho acompanhado Mais o trabalho Da Jeremy Leaf E Eu acho que é Isso que se fala O nome dela A dubladora Da Makoto E cara Eu nunca vou Alcançar O jeito como ela fala É simplesmente impossível É muito sensual Mas Tem alguma coisa De errada Com o Shimaru Como assim Eu sei lá Tem alguma coisa Com ele Não é como Se estivesse ruim Mas ele Tá diferente Ah Alguém sabe O que ele Tá falando Quem é o Shimaru É Ele é o nosso Professor de Estudos sociais Ele é bem Estrito Não é Até A pessoa mais nova Na escola Com certeza Já ouvi Histórias dele Qual é A coisa Diferente A sua personalidade O que Ele tá Super legal Agora É isso Ele tá Super legal É assustador Mano E não importa Pra quem Eu pergunte Todo mundo Diz que ele Sempre foi Desse jeito Eita Tem gente Na escola Dizendo que ele É o próprio Buda Em pessoa What the fuck Parece como Se ele tivesse Sido iluminado Algo assim Então O doutor Maruki Mudou A personalidade Ok Se é assim Que ele gostaria De ser visto Então É bem provável O que O Shimaru De todas As pessoas É como Quando eu queria Ser Akasumi Isso é mais Provável De ser A sua própria Situação Algo no seu Passado Deve ter Reescrito Tudo isso Também é possível Que sua personalidade Tenha mudado Independente De eventos externos Você acha que o Shimaru Passou por alguma Coisa ruim Talvez ele Tinha sido legal Com todo mundo E os alunos Tiraram vantagem dele E se tornaram Delinquentes Eu não sei Ah Mas Isso seria Muito traumático Bem nós Podemos especular Qualquer coisa Ele é o único Que pode dizer De verdade O que fez ele mudar É Você devia Sozinho Por acaso Você é um detetive Ainda difícil De entender Se isso for Para a felicidade De todos Então A personalidade De alguém Pode mesmo Mudar É Ah É como se fosse Uma mudança De coração Eu acho É Acho que sim Mas Não é como se O Shimaru Fosse um vilão Pra valer Eu achava Ele tá com giz Em mim Eu tô ficando maluco Eu vou dormir Isso é o que as pessoas Fazem quando elas Ficam malucas Francamente Você Poderia só prestar Atenção na aula Aquele do Shimaru É difícil de acreditar Acho que vamos ter que Checar por nós mesmos Quando tivermos Uma aula dele Sabe-se lá Quando Isso vai acontecer Se ele for mesmo Tão legal assim Ele não nos daria aula Ele iria nos liberar Mas Uma coisa parecia Que tinha alguma coisa Em sua cabeça Eu me pergunto O que podemos fazer Para ela Eu também me pergunto Mona Talvez Opa Não Eu não quero O meu emprego Aqui agora Bom Vamos escrever no quadro Mais uma vez O logo dos Phantom Thieves Pra ver como o pessoal Tá reagindo A isso daqui Nessa nova realidade Deles Eles ficaram bem populares Por um tempo Cara O artista gosta mesmo Dos Phantom Thieves Mas esse desenho Tá muito grande Ah Eu me lembro agora Esse logo É um dos bandidos Lá não é Espera Qual era o nome deles Eu me pergunto O que eles estão fazendo Agora Ah Mas isso já é passado Eles não parecem Nada interessados Acho que Era esperado Já que as coisas estão Indo desse jeito Agora É Tá todo mundo Tão bem Que eles não precisam Dos Phantom Thieves E eu acredito Que seja por isso Talvez Que Nossa popularidade Abaixou Tão de repente Eu não sei Bom Vamos até a Makoto Ela queria falar Alguma coisa conosco Eu só espero Que não seja ela Dizendo mais uma vez Que está arrependida De não ter Nos ajudado Num momento como aquele Que estava só Hipnotizada E tudo mais Eu acredito Que a Makoto Se ela fosse Calma aí Eu tenho que andar Um pouquinho mais devagar Agora Porque eu estou no corredor E não podemos correr Não é Makoto Olá Jack Eu fico feliz Que você respeitou As regras do corredor Podemos falar Por um tempo agora Tem uma coisa Que eu queria falar Com você Ok Nós vamos Por que não Afinal Você é nossa garota Eu faria qualquer coisa Para sair com você Exceto matar a aula Eu sou um cara Responsável Makoto Eu não gosto disso Desculpa Te chamar aqui Então de repente Tem uma coisa Que eu queria contar Para você Aconteceu alguma coisa Além da invasão De pandas No seu quarto Honestamente Eu Só queria pedir desculpas Eu não pude te ajudar Quando você mais precisava É Não é verdade Makoto E não era isso Tá tudo bem Mas É sim verdade Desde um ano novo Eu estive presa Na falsa realidade Do Maruki Você se lembra Da vez em que eu Me juntei aos Phantom Thieves Quando eu chamei você Para o Escritório Do Conselho Estudantil Eu desafiei Os seus próprios ideais E Ameacei isso Por todos vocês Como se eu soubesse De qualquer coisa Que estava acontecendo Mas desde então Eu aprendi Tanto Como Phantom Thief Tanto Com você também Que você me salvou De tantas vezes Que eu mal posso contar Afinal Eu prometi a mim mesmo Que Estaria lá Se você tivesse Apuros Eu iria te salvar Mas Eu me esqueci Dessa promessa Apenas joguei ela fora E Me agarrei Aos braços Do meu pai E da minha irmã É tão terrível Saber que Tudo isso Esse tempo todo Que eu passei Eu não Pude ser nada Além de alguém fraca Não Não é culpa sua Makoto Você não é fraca Também Mesmo se não for Então Acha mesmo Que estaria tudo bem Com isso Considerando todas As dificuldades Que eu fiz De você passar Mesmo sem saber Eu Não posso Me perdoar Assim Sabe Eu acho que Eu sou mais solitária Do que Eu gostaria de admitir Meu pai Nunca esteve Tanto tempo em casa E quando ele estava Ele sempre passava Investigando algum caso Minha irmã Ela pôs toda Sua alma Em seu trabalho Pelo bem De nós duas Eu respeitei ambos É claro E ainda faço isso Mas Eu não posso deixar Que eles cuidem de mim Assim para sempre E Essa é a sua decisão final? Não Eu quero mudar Para a resposta B Ah Era o que eu estava pensando Pelo menos É uma nova ideia Para mim Se Eu não tivesse passado Por essa situação Eu com certeza Jamais teria pensado nisso Ei Que bom De qualquer forma Eu tomei a minha decisão Ei Eu não vou ficar quieta Aqui sentada Sem fazer nada Além do que me dizem Se Eu sou fraca Ou Perdida Ou Não muito concentrada Ou muito independente Da minha família Então Isso é um problema meu Para consertar Mas a minha dor É parte de mim Tudo que eu já passei E suportei É o que me ajudou A me tornar o que eu sou hoje Eu não posso perder isso É isso aí Eu não estou exatamente Abandonando a pessoa Que eu era Mas Eu descobri Que tentar Um pouco mais Poderia fazer a vida Um pouco mais interessante Eu queria só poder olhar Para as Piores partes de mim E apenas dizer E daí Você não tem partes terríveis Uma coisa Você É perfeita Assim como todos somos Como seres humanos Mas você é perfeita Em todos os aspectos Mas Se Eu puder fazer com que todos me entendam E Eles puderem ver como eu realmente sou Então eu acho que Eu daria um pouco da minha força Se eu conseguir Essa tentativa de novo Eu Vou me lembrar dessa vez De verdade Mesmo que Não seja Uma decisão consciente E foi por isso que Eu queria pedir desculpas Eu acho que Não estou completamente pronta Para Ficar Em pé Sozinha ainda Mas Eu irei continuar tentando E eu não irei fugir É assim que se fala Makoto Você é tão incrível Eu preciso dizer Quão incrível É Quando os Fantotips Tem esse Third Awakening E Sei lá Eles se descobrem Como personagens Eles Eles mostram O quão perfeitos Eles são Não perfeitos Mas O quão incríveis Eles são Eu sei lá Eu gosto muito disso Então Então essa sou eu Ah Eu entendi agora E com isso Ennats Se transformou em Agnes Uma Motoca Vrum vrum Muito mais Vrum vrum Do que antes Que estranho Parece que tudo que eu fiz Para o meu coração Ficar mais forte Foi apenas Me colocar em primeiro lugar É É estranho Não é Bipop Desculpe mais Parece que eu ainda tenho Que confiar um pouco mais Em você por um tempo Então Espero que seja pronta Eu estou Pode mandar Obrigada por ficar Até tão tarde Também Vejo você outra hora Tchau Tchau Makoto Gaia Blessing E Checkmate Duas habilidades Com nomes muito irados E aí está Checkmate Que diminui Ataque e defesa Evasiva E chance de acertar De todos os inimigos Uma habilidade Extremamente roubada Vamos colocar no lado Flashbomb Não é nenhuma Dúvida Em qual lugar Você tem que colocar Essa habilidade Já que Flashbomb Esse ponto do jogo Não é lá O que você quer Ter Para Makoto Mas enfim Ela não se destaca muito Em dono físico Nesse caso Mas Temos mais coisas Para fazer hoje Vocês acertaram Nós iremos Novamente Para o Meio de Café Consegui de fato Os 20 pontos Que precisávamos Porque da última vez Nós com certeza Fomos roubados Por aquela empregada Clara E eu quero Minha vingança Agora Eu vou pegar Esses 20 pontos E voltar aqui Com sangue nos olhos Para poder Falar mal Da comida dela Mais uma vez Enfim E aí Clara Bem vinda Mestre Ah Me dá logo Esses tempos Eu não ligo Me dá essa porcaria De sincero Omelete aí Faz o que você tiver Que fazer com a porcaria Do ketchup também Ana Traz isso Vai Estraga tudo Ah não Eu pisei na bola Eu queria escrever A justiça Retribui Oh Eu não sei Por que ela queria isso Mona Eu também não sei Eu não ligo Tá tudo bem Eu não ligo Anda logo Por que que eu disse Que eu Deixava ela Me entregar isso Eu não queria ter sido legal Com ela Eu não suporto A Clara Eu simplesmente Não suporto ela Ela já errou Quatro vezes No mesmo prato Ela não sabe escrever Mas bom Isso nos deixa Com vinte e quatro Temps Não faz O menor sentido Essa conta Porque nós pedimos Quatro Sincere Omelettes E elas Dão cinco pontos Cada uma E nós fomos No dia que deu Mais pontos ainda Eu não entendo Como que isso aconteceu Por que que eu tô Com vinte e quatro pontos Era pra tá com Um múltiplo de cinco Aqui A não ser que eu seja Muito ruim em matemática Mas eu tenho quase certeza Que é assim que funcionam Os números É com certeza a obra Dessas empregadas Bruxuosas Ela sem alguma magia E eu lá Haru Bom dia Bom dia Hey Jack Eu poderia Te pegar emprestado Eu acho que preciso Falar com você Poderíamos Ir para o terraço Depois Acontecer alguma coisa Você vai descobrir Quando for Brincadeira Eu Não é nada importante Sério Quando você Se tiver livre Eu estarei Esperando Quando quiser Eu sei que um pouco De repente Eu sinto muito É Tá tudo bem Ah Parece que o trem está chegando Vamos parar ele É Mas não caiu Nesse conto da Haru De que Pode ir Quando quiser Os dias de Third Awakening Eles são só um E se você deixar ele passar Você perde ele No seu save Você não vai poder voltar Em nenhum outro dia Para fazer Esse Third Awakening E Vocês todos ouviram A economia Para estar indo muito bem Esse ano E por causa disso Eu tentei entrar No mercado de ações Não é algo que você Pula assim Sem nenhuma experiência Eu perdi Cinco meses Do meu salário Em apenas uma queda Sinto muito ruim Não foi uma grande perda Então Não é tão ruim Mas Wait what? É quase uma coisa Que você Observa Fracassando Na sua cara Meu portfólio Cheio delas Caraca E falando em Coisas Péssimas Eu usei a palavra Péssima Porque meu portfólio Estava assim Mas Alpho Originalmente Tem um outro sentido Oh drogas Não vai funcionar em português Então Turner Qual é o significado Da palavra Awful Originalmente Ah Eu sei que é Impressive Ou impressionante E eu sei disso Porque a internet Também sabe Então É isso aí Senhor Inui Está correto Uhul Sim É apenas uma Coisa recente De que a palavra Awful Tomou um significado Negativo Ela vai contra Qualquer coisa Hoje em dia É por isso Que o inglês antigo Tem documentos Com palavras como Uma majestade Awful Ou terrível E um poder Terrível Awful power Awful power Ela ainda pode ser usada Para implicar Algum tipo de poder Impositor Que é uma possibilidade Para uso Hoje em dia Mas Os tempos mudaram E a linguagem Desenvolveu Um pouco Com o século Que se passou Nós acabamos Com palavras Mais específicas Como Awful Para algo ruim E awesome Para algo bom É Eu não lembro Do Inui Ser professor de inglês Mas Está aí Para vocês A curiosidade Infelizmente Não tem como Deixar isso Super localizado Então É Eu me pergunto O trabalho Que alguém teria Localizando isso Hoje em dia Falando Awful E awesome Criando uma palavra Para isso Bom Pelo menos Não em tempo Assim que a corradia Eu conseguiria Mas De qualquer forma Depois do inverno Vocês todos vão estar Estudando para as provas De admissão Pode usar o seu tempo Com sabedoria Ou apenas Ficar de bobeira De qualquer forma Eu acho que Suas notas Serão bem Awful Inui Não me vem Com o duplo Assistindo agora Eu espero que você Tenha um dia Awful Ele nunca vai saber E o Morgana Está falando Agora alguma coisa Com isso aí Que não faz o menor Sentido em português Então Eu vou só ignorar Bom Essa foi a curiosidade Para vocês E agora nós temos Algumas coisinhas Para fazer ainda Antes de Ver a Haru Talvez Bom O Mono Está definitivamente Preocupado com ela Talvez deve ser logo Não é Nós temos 16 dias Para mudar o seu coração Temos bastante tempo Nós vamos terminar Esse Stard Awakening Um tempo de sobra Então Hum Deixa eu falar com essa moça aqui Já faz um bom tempo Que eu não falo com essa NPC As pessoas parecem ter se acalmado Contra os Phantom Thieves O que você acha deles ainda? Eles são heróis E ponto final Parece que as ações deles Tiveram um grande impacto em você Não é? Bem Eu quero reportar as notícias Sem ser influenciado pelo público Honestamente Eu gostaria de poder Entrevistá-las em pessoa Mas Isso nunca vai acontecer É Isso nunca vai acontecer Você nunca vai ter um tempo Para falar com o verdadeiro Phantom Thief Vamos sair daqui Antes que ela descubra Que somos nós Eu estou cheirando A Phantom Thief Agora mesmo Que não é um cheiro Tão bom assim Mas Vamos para o terraço agora E falar com ela Uh Se não é a Haru Com As suas Star Onions Completamente crescidas Bem no dia Que íamos falar com ela Se isso não foi Algo extremamente frio Calculista Eu não sei o que foi Mas É Anda Haru Passa para cá As suas Star Onions Cole isso rápido Vai Isso Bom trabalho Garoto E agora Ups E agora Nós vamos começar A pedir para ela Fazer Alguns vegetais Que nos dão mais SP Graças aos status Que nós temos Com o resto do pessoal Ou As skills Que nós temos Do Turn Awakening Que gastam muito deles Então Para cada skill Que usarmos Nós teremos 20 de SP Mais ou menos Extra Porque Geralmente Gasta 80 de SP E Esse item Vai nos curar em 100 Então Pelo menos Vamos estar saindo No lucro aqui Só vamos gastar Um turno Para poder recuperar SP de todo mundo E o resto dos turnos Vou ser só Para nos dar Buffs e debuffs Ou No caso Só buffs Mas enfim Vamos ver O que a Haru Está planejando aqui O que ela quer Conosco Falar conosco Agora Vamos sair com ela Obrigada então Podemos ir para O meu quarto Hoje Eu gostaria De te dar Uma boa xícara De chá preto Você espera um pouco Para eu me trocar Esse foi o som De eu me trocando Me desculpe Por te chamar aqui Do nada Desse jeito Sinta-se livre Para se sentir em casa Uma casa de bonecas Você diz A sua casa Ou melhor O seu quarto É bem bonito É claro que tem Você mora Num quarto Da Barbie Eu Precisava falar Com você Sobre a situação Ou Talvez Sobre isso Eu sinto Foi só por sua causa Que eu pude Encontrar O meu próprio caminho Você foi quem me deu Um futuro E o que foi que eu fiz com ele Eu sou tão patética Ei não Você não é patética Não é culpa sua Por favor Para Você é tão fofa Jack Mas Eu temo que Eu não sei de bastante Dessa vez Eu gostaria de Estar ao seu lado Nisso E eu quero Fazer isso Com orgulho Então faça Você tem tudo O que precisa Na verdade Eu Queria que meu pai Estivesse vivo Eu queria que Reconstruíssemos a empresa Juntos Não Mais do que isso Eu queria salvar O meu pai Mas Isso simplesmente Não é mais possível Não importa Quão importante Ele foi para mim Ele se foi agora E eu não posso Mais trazê-lo de volta É claro Se Se eu apenas Pudesse reescrever O passado Para o meu próprio bem Eu Estaria sendo Muito egoísta Não Por que você pensa isso São Seus sentimentos No fim das contas Eu Não sei Mas O que de novo Proposto Encontraria Depois da morte Do meu pai E conta Todo o apoio Que vocês me deram Mesmo se eu apenas Escolhesse Ser feliz Eu Não seria Digno de Esquecer de tudo Que me trouxe Até aqui Era isso que faltava Então eu preciso Que você entenda Que eu estou Que eu estou Determinada Para passar por isso Tudo Eu não vou Mais fugir Eu recuso O presente Grotão Maru Que deu para nós Eu iria escolher A nossa realidade Aquela que nós Lutamos para ter Com erros Acertos E até lágrimas E até lágrimas É isso aí Haru Era essa A última palavra Que precisávamos Para finalmente Chegarmos a uma resolução Com todos os Fetor Thieves E Completar Para caso você Não tenha entendido Até agora É impossível Você não ter Entendido um pouquinho No fundo do seu coração Do que se trata De fato Esse terceiro semestre Que não devemos aceitar Qualquer coisa Mas sim Batalhar por algo Que nos dê Mérito para isso Esse é meu Veradeiro poder Entendo Então eu posso Lutar mais ainda Agora Então A Starter Se transformou Em Lucy O último Persona Do terceiro Awakening Que veremos aqui Ou será Que não Eu sinto muito Por Demorar tanto Aqui Eu só queria Que você ouvisse isso De agora em diante Eu vou lutar Mais ainda Para poder Compensar por tudo Que eu te causei Ei Então eu vou estar Contando com você Daqui pra frente Eu acho Não como se já não estivesse Mas Ouvir você dizer isso Me faz me sentir Que eu posso fazer Qualquer coisa Eu irei Ficar ainda mais forte Eu tenho que continuar Seguindo em frente Pelo bem No meu pai também É Tenho certeza Que você vai conseguir Superar isso Haru Você É muito mais forte Do que parece Eu não vou mentir Essa é uma personagem Que cresceu muito melhor Do que Qualquer um poder Inspirar Nessa franquia Ela é de fato Uma incrível pessoa Em todos os sentidos A única coisa Que quebra ela É ter Life Wall Que custa 95 de SP Mas tudo bem Temos aí Os seus itens Para recuperar SP Então não temos Do que reclamar E ó Bem-vindo Olá Soju Bem-vindo de volta também Deixa eu falar com você Tem bastante pessoas Vencendo a loteria Ultimamente Você soube disso também Eu queria ter Essa sorte Você teria se Tivesse palavras Cruzadas aqui hoje Soju Você me decepcionou Muito agora Mas enfim Como você dizia Sobre Ter sorte na loteria E tudo mais Eu acho que eu posso Tentar de fato Jogar nela No próximo episódio Não é Mas até lá Eu quero checar Uma coisa Eu não me lembro Exatamente do dia Que aquele cara Vai estar aqui Então Podemos ver Se ele vai estar De fato aqui Para eu poder Fazer a troca Não Mas que droga Ele está lá na frente Com seu maldito filho E também não tem Nenhum professor aqui Eu quero muito Encontrar algum professor Aqui Enfim Fazer o que Vamos então Para o nosso outro Objetivo aqui Em Akiba De fato Para Usarmos Esses malditos Últimos 20 Stamps Que nós temos E ver qual é A tal Da grande recompensa Nós teremos Uma visita de graça Aqui hoje Porque nós temos 20 Stamps E também Nós conseguiremos Alguma coisa a mais O que será Que vai ser Eu me pergunto Além de ser de graça Também O mono está falando Que vai ser Um menu especial O que a gente já Deveria imaginar Mas qual será Desse menu Será que foi a Clara Que preparou ele Se foi Então é o nosso fim Bem-vindo Bem-vindo Mestre Uuuu Uau Mestre Você conseguiu Todos os Stamps Você vai ter Um item especial Hoje Ai não É Você agora Se tornou Um cliente Normal daqui Que vem toda hora Sabe É um cliente Cotineiro Aí está O menu All Star Ué Você conseguiu desenhar Um coração de fato ali Claro Eu estou muito Impressionado Você conseguiu Nosso item mais especial Uma comida Repleta de amor É claro Isso É só um pouco Dos itens Que vocês veem Aqui normalmente É mas dessa vez Ela não tem o pio De ketchup E você conseguiu Uma foto Comigo também Por favor Aproveite a refeição E depois a gente Tira a foto Ipi E aí está Mestre Aí vamos Nós Uhul Eu vou guardar Essa foto No envelope E dar para você Assinada também Eba Valeu Clara Aqui está a foto Uhul Uma foto Com a Clara Tem uma assinatura enorme Cobrindo o seu rosto Ah cara Infelizmente Não tem como ver a foto Mas Seria muito hilário Fazer uma montagem Com o Michael Ozauski Aqui agora Você pode me perdoar Mestre Clara Não Eu esperei 20 steps Para isso Então você vai sofrer Agora Ai não Você É muito assustador Você mudou bem Pegando pesado Com ela Eu não farei nada De tão ruim Assim Só estou Sendo bem rigoroso Apenas isso Ela precisa disso Para aprender Isso foi Bem único Eu acho De qualquer forma Você aprendeu Como fazer as pessoas Gostarem de você Toma isso Clara Vai ser melhor Você aprendeu A fazer as pessoas Gostarem de você Eu quero Parabéns Sendo rude E arrogante Mas é Ai meu Deus Aqui está o seu cartão É hora dos seus Quatro steps Uhul Eu nunca mais Vou voltar aqui Clara Não se preocupe Eu não pretendo Usar esses próximos Steps Pode ficar com eles Obrigado estúpida Cara Nunca mais Vou me entupir De ketchup Igual a ela Da última vez Cai sobre o trem Nós conseguimos Um assento Mas você já deu Todos os livros Que você tem aí Acho que é melhor Você comprar Novos livros Mas e se eu já li Todos de fato Que tem nesse Mundo De Tóquio Verdadeira Que foi A inspiração Da Tóquio Que existe no Japão Bom dia Jack Todos se mudaram Bastante Isso pode mesmo Ser considerado Felicidade Sim Ei Por que não vamos Aumentas hoje Podemos Arrumar as coisas E não deixar Do jeito que estão Sabe Ah Não Eu tenho outros planos Agora Haru Ok Ah Acho que Podemos fazer isso Outra área então Não fica assim Ah Se você decidir Por favor me avise Eu estarei pronta Amor Mas É sério Eu Estou bem Eu não vou hoje Ok Até porque Nós temos um episódio Para finalizar aqui Então É Só mais 15 dias Para enfrentarmos Uma Rookie Nós temos que nos preparar Com cuidado É Pode apostar Agora que estamos chegando Nos dias finais Desse jogo Ainda faltam 15 dias Para isso Mas Bom Como vocês já devem ter percebido Nós completamos Todos os Third Awakening E os Fatal Thieves Até agora E Ainda tem alguns Assuntos inacabados Como por exemplo Esse aqui Vocês devem imaginar Já o que eu estou falando Nós liberamos Os outros 5 níveis De Confidence Com a Yoshizawa O que significa Que nós ainda temos Um tempinho Para passar com ela Além de outras coisas Para fazer Na nossa vida cotidiana Que vai ser bem legal E também temos que ir Para o Momentos Até lá Então Muita coisa nos aguarda Ainda nos próximos episódios Eu espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu Porque isso Ainda não acabou Eu estou muito ansioso Para ver como Que vai se desenrolar Então eu vou terminar Esse episódio por aqui Pessoal Eu espero de verdade Que tenham gostado E me aguardem No próximo episódio De Persona Seca Royal Onde continuaremos A viver nossa vida Como Jack Turner E talvez Só talvez Começaremos a exploração No Mementos Então é isso Até mais